A gente continua a mostrar os detalhes do moderno projeto residencial assinado pela Arquitetária. Logo na entrada do lado esquerdo, nós temos o bloco da área de lazer. Esse bloco é formado por uma piscina, é uma raia de 25 metros. É um detalhe interessante até para o clima de Curitiba. É uma piscina que realmente é utilizada, ela tem toda a parte técnica resolvida, ela tem desumidificador, ela é uma piscina aquecida, ela tem vários tipos de aquecimento. Ao lado tem o espaço gourmet e a parte que comentamos que é a área da integração mesmo tecnológica, onde tem uma pista de dança, tem um globo, tem a música. Então ela é uma área realmente bem despojada e que mostra muito a característica da família. No espaço gourmet, o piso também é um limestone, e aí a gente também trabalhou com a cor preta, que é a cor que a gente está vindo do living. E a gente explorou muito a arquitetura desse espaço, onde também tem um pé direito duplo, onde nós fizemos que a estante é uma estante alta. E também junto disso tem a parte da churrasqueira, uma churrasqueira automática, também muito prática para esse espaço. Para valorizar ainda mais esse ambiente, que é da parte descontraída também da casa, nós especificamos essa poltrona lindíssima, de um design italiano, Gaetano Pessi. É uma poltrona, vejam, ela é desenhada há mais de 40 anos e até hoje ela é uma poltrona supermoderna e futurista. Ainda dentro desse espaço da piscina, toda a lateral dela é ladeada, então, por grandes painéis de vidro, onde realmente integra com a parte externa do terreno. Depois do Jardim Central, nós vamos entrar num ambiente bem interessante, que é um ambiente, vamos dizer assim, da família na questão de brincadeira. É um ambiente lúdico, é um ambiente também que nos deu muito prazer, porque nós nos inspiramos em Mondrian, então é um ambiente colorido, muito vivo, e tem todo esse espaço aí para a criatividade da família poder ter espaço a criar. Bem próximo desse espaço criativo aí de integração, existe a cozinha. A cozinha, ela ficou também despojada, ela é uma cozinha escura, com detalhes em amarelo, então é uma cozinha muito vibrante, bem com a personalidade da família. No final dessa galeria, entramos na suíte master. Essa suíte, ela também seguiu a linha do monocromático, já em tons de cinza, prata e preto. E também com a presença do branco nos tapetes, no teto, no forro de gesso branco. Então, um ambiente com uma linguagem de desenho, até de móveis, muito moderna, muito eterna. Ao lado, fica o quarto do menino, um quarto intenso, até pela cor, a presença do vermelho, também seguindo a linha do cinza. Integrando esse quarto, tem o banheiro, que também tem a presença da pastilha, em vermelho, e também a presença de um grafite, para que dá essa continuidade. É bem interessante também mostrar nesse quarto a cama. É uma cama toda estofada, e ela fica quase como um grande sofá, na verdade, com a utilização para brincar, videogames e até com os amigos. E para finalizar, temos o quarto da menina, uma pré-adolescente, intensa, alegre. E aí ela nos solicitou que utilizássemos um tom de um rosa, meio lilás. A gente utilizou também, em todos esses quartos, papel de parede, aqui também bem intenso. Os tecidos também são no tom de lilás, com prata. A cama também é uma cama estofada. E deixou toda a riqueza de detalhes, da luminária, da estampa, das almofadas. E deixou realmente o quarto com a carinha dela. A lembrança eterna que vai ficar sempre para nós, em relação a esse projeto, foi uma integração desde o início, com a família, com o cliente, um cliente participativo, que realmente contribuiu juntamente com os detalhes da casa. Ele participou das definições, e sempre teve uma entrega muito grande, para que as nossas ideias pudessem ser concretizadas. Então é um projeto que, na verdade, é nosso, né? Do escritório, dele, da família. Então, até a própria construtora que fez essa casa, também foi maravilhosa. Então todas as pessoas envolvidas, desde a equipe do escritório, desde todos os fornecedores que participaram da casa, todos sempre tiveram uma integração muito forte, muito grande, até pela personalidade do cliente. Então realmente é uma casa que vai ficar aí sempre marcada aí na nossa história profissional. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti Programa Casa Sul Conexão entre o luxo, a elegância e a gastronomia internacional.